Chazan na voz, mais um medle pesadão, tá ligado? Aí, pode ficar à vontade com esse bicho aí cachorro, tá ligado? Quem tá na voz é nóis, é o Chazan na favela família Mais uma vez, medle pesado, acompanha aí, se liga só Objetivo, meu foco é o golpe, mais uma vez os vilões atacou E a CBR, branca e vermelha, funciona melhor que o cupido do amor Fechou, fechou, e os menino imbicou Num pião distante, em questão de minutos, nóis chegou A 180 na curva, e 200 na reta, caralho, o Chazan é foda Eu quero ver se eles me pegam, então partiu, curti um bailão na 17 Vai do Begonde, as princesa maluca, se joga e joga a xereca Se joga e rebola a vela, a nóis acelera A de 800 fica fácil, é só escolher e chamar mais bela Fiz um convite inevitável, despertando a atenção dela Uma porção de camarão, mais judeireu, ilha bela E a celé, a nóis acelera A de 800 fica fácil, é só escolher e chamar mais bela Fala por nóis A de 800 fica fácil, é só escolher e chamar mais bela